Vamos chegando aqui na rua Cuiabá com a Fernandes Falcão, olha lá. Cadê pra ver? Vou mostrar aqui, ó. O que é que tem? Aqui é a rua Cuiabá. Moca. Cuiabá. Cuiabá. Ali, a Fernandes Falcão. E aqui... Meu... Aqui é panelaço. Olha o tamanho. O asfalto aqui da Cuiabá. Não dá pra acreditar, né? Se gravar, não acredita. Deixa eu tirar isso daqui rápido.